E aí galerinha, beleza? Aqui tá falando é o Jefferson, canal Goliú para o seu aprendizado. Hoje eu vou falar um pouco sobre manejo que eu faço com os passarinhos, né? Com o Braddock, com o MEC e suas fêmeas. Manejo pra puxada, beleza? Aí a fêmea do Braddock tomando um banho aí, ó. Bacana. E o Braddock aí do lado. É assim, galera, ó. Durante a semana eu não deixo eles se verem, tá? Eu deixo eles só no pio, sem ouvir o outro. Só assim, ó, tá vendo? Tô na mesma gaiola, mas separado por uma repartição de madeira. Ou se tem repartiçãozinha, colar uma folhinha já ajuda, já. Beleza? Só não pode deixar fogo, senão o outro rasga tudo. Um dos dois rasga tudo. Aí, ó, tá vendo? Aí eu tô fazendo um diferente, tá vendo? Tô colocando, deixei um macho aqui no outro lado da fêmea, né? Eu anifico o ninho, as coisas, pra ele foguear bem. E a fêmea e a pérola do outro lado. Aí o que acontece? Eu deixo isso só mexida aí, galera, até chegar na hora que eu for puxar. Se eu for puxar na semana, eu puxo na semana. Se eu não for puxar na semana, que nem no meu caso, puxo de domingo, eu vou deixar ele aí até... No domingo de manhã cedinho. Daí o que eu faço? No domingo de manhã cedinho, eu já separo ele de gaiola, né? Deixo a fêmea na gaiola grande e já coloco ele na gaiolinha dele. Ele tá guardadinho ainda do lado. Daí eu deixo ele dormir, né? No dia anterior da puxada, eu deixei ele dormir junto do lado da fêmea, né? Do lado da fêmea vem da fêmea. Beleza? Porque aí na hora que ele tira da manhã cedo é fatal, galera. Você tira o passarinho de manhã cedo e o bicho rebenta. Tá vendo que ele fica, ó, piando, rateando e... Fica doido o bicho. Não é que você tira daí. É tirar daí, galera, e o bicho cantar. Você não precisa... Se eu tirar daí agora e puxar, o bicho vai arrebentar. Mas se eu deixar ele vendo ela da noite pro dia, vendo ela dormindo, ele vai amanhecer cantando muito mais, entendeu? Essa mexida que eu venho fazendo aí já deu certo. Deu certo com o colherô Mac também. Vocês viram aí nas gravações aí, nas puxadas aí, o Mac desenvolvendo bem o canto aí na... Na baderninha, né? Na puxada do não solto. Coisa que ele não fazia antes. Essa puxada, galera, eu tô compartilhando com vocês por quê? Porque tem muita gente vindo perguntar pra mim qual que é a mexida que eu faço no WhatsApp, entendeu? No WhatsApp, no Instagram. Falando nisso, quem tiver no Instagram aí, galera, que quiser seguir lá, o colherô professor aprendizado no Instagram, tá? Segue lá. Tem as páginas também, página no Facebook lá. Quem quiser seguir lá, colherô professor aprendizado e o Pássaros BR, que é o grupo, se inscreve lá, ativa o sininho também no canal. E é nóis, galera. Então, eu já passei essa mexida aí pra uma galera já, e a maioria falou que deu certo, galera. Que o manejo deu certo, entendeu? Então, compartilhando, é claro, tem vários manejos, entendeu? Cada passarinho vai com o manejo, mas é mais um aí na... Mais um pra experiência aí, pra vocês testarem, entendeu? Não tô falando que o manejo é correto, porque cada cadáver tem um manejo, entendeu? Mas esse manejo aqui é um que dá certo na maioria das vezes. Quem passou pra mim esse manejo aí foi alguns amigos aqui, o Driel, o Rony, a galera aqui do onde eu faço por chat do domingo mesmo. Pra mim deu certo, entendeu? E como deu certo pra mim, eu tô passando pra vocês agora. É um manejo aí bacana, tá vendo, ó? Braddock com fiozinho no bico, ó. O bicho fica fogoso demais. O meus coleiros, galera, não tem que perguntar. Ah, mas coleiro casado mesmo, canto o dia inteiro. É, justamente, galera. Coleiro, meus coleiros são casados. Tá na época de acasalamento, são, no caso, eles mesmos. Por quê? Porque o caso, passarinho femeado, galera, ele tem, ele tem como se fosse uma bateria, assim. Quando você femeia ele, você carrega ele. E essa bateria vai acabando conforme o tempo passa. Normalmente, passarinho só femeado, ele não aguenta a roda. Não aguenta a roda, não aguenta a puxada, entendeu? Então, meus passarinhos são casados, sim. Logo, você tem que fazer um manejo de casar correto. Se você deixar esse passarinho a semana toda vendo a fêmea, meu amigo, já era. Você vai ter um passarinho que não vai desenvolver bem na mexida depois, entendeu? Você tem que fazer essa mexida aí. Pra casar. Deixar ele casar no pio. Aí depois se mantém na semana ele no piozinho só, ouvindo a fêmea, sem ver ela, entendeu? Coleiro fica doido, fica fogoso. Mas não fica choco, galera. Não fica choco, entendeu? Aí um dia anterior da puxada, você deixa ver. E pode puxar. Pode puxar e depois você me fala. Depois você comenta aí, deixa nos comentários aí. Beleza? Se você quiser mais dicas de manejo aí também, pode perguntar aí no comentário aí, beleza? Muita gente tá pedindo um salve, galera. Eu vou fazer uma publicação aí e vou pedir pra vocês, quem quiser salve, comentar depois lá na área de publicações. Lá vocês comentem, manda salve pra você falar seu nome, a região que você mora, a cidade, estado. E eu vou mandar um salve aí, beleza? Tamo junto. É nóis, galera. Foi mais um vídeo aí de manejo mesmo, pra galera ficar já um pouquinho mais instruída aí. É lógico que esse é um de vários manejos que tem aí, viu? É só mais um pra vocês testar aí se dá certo. Beleza? Esse manejo, lembrando que esse manejo aí, galera, eu faço pra puxada de rua, mas também dá certo pra puxada de roda. Tá? Quando você deixa o passarinho pra puxada de roda, você tem que manter, né? Eu não puxo mais o passarinho pra roda. Eu falo por opinião de alguns amigos aí que já fez esse manejo, entendeu? Deixa o coleiro de boa em casa e só faz a mexida mesmo de ver no dia do torneio anterior e leva pra roda. Deixa o arrebento. Beleza, galera? É isso aí, então. Tamo junto. Um grande abraço aí pra todo mundo que tá inscrito no canal aí, que acompanha os vídeos, galera. Se vocês gostam dos vídeos aí mesmo, deixa o like mesmo. Compartilha o vídeo aí no WhatsApp, nos grupos aí. E eu agradeço muito mesmo a força que vocês estão dando aí. Então sempre acompanhando o canal aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.